Hã? Faz isso de novo, faz, faz. O quê? Ilumine a sala com seu sorriso. Lindas linhas, lindas, perfeitas. E você sempre com o mesmo papo furado. Eu li o diário. Sem muito de você, Clarence. Quem não arrisca não petisca, não é? Ficaria desapontada se não tentasse. Nova York é cheia de oportunidades. Tento aproveitar ao máximo. Para onde quer que eu olhe, vejo homens. Altos, baixos, velhos e jovens. Todos amantes em potencial. Querendo, desejando ardentemente fazer parte da minha vida. Mesmo que por apenas alguns momentos. Tive uma dor de dente terrível e me deram o nome de um dentista que poderia fazer maravilhas para acabar com a minha dor. No momento que entrei no consultório, entendi do que a minha amiga estava falando. Caiu uma obturação. Isso está causando a dor. Ele só fingia estar olhando para a minha boca. Eu poderia sentir seus olhos fulminando os meus. Respire fundo. De novo? Podia sentir o desejo fluindo entre nós. Sente-se melhor? Está me deixando quente. Isso. Jane, quero ver. Está pronto? O trem para Washington parte em 45 minutos. 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 O trem para Washington parte em 45 minutos.